As melhores dicas e truques para o seu mais novo smartphone Poco X5 ou Poco X5 Pro esse vídeo serve aí para os dois smartphones da Xiaomi então bora lá que eu vou te mostrar as melhores dicas para você usufruir ao máximo desse smartphone Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso no vídeo de hoje trago para vocês as melhores dicas aqui para o seu Poco X5 Pro ou Poco X5 esse vídeo serve para esses dois smartphones, tá bom? Então bora lá para as melhores dicas desse aparelho, beleza? Aqui já estamos com o smartphone em mãos e a primeira dica que eu trago para vocês é sobre a tela como você faz para aumentar a taxa de atualização de tela desse carinha você vai vir até aqui as configurações aqui em configurações, role para baixo, clique em tela role para baixo novamente, taxa de atualização para você ela vai estar em 60 Hz, coloque em 120 Hz você vai ver como vai melhorar muito, muito mais aí a fluidez na navegação do seu smartphone segunda dica e muito importante é para você que tira fotos aí ao ar livre, do céu e também algumas outras fotos a própria inteligência artificial desse carinha consegue editar, tá bom? vem conferir, olha que bacana essa dica eu vou pegar essa foto aqui como exemplo, vai clicar aqui em filtros e aqui você tem vários e vários filtros olha como esse filtro aqui ele já destaca as nuvens você tem filtros clássicos, tudo já aqui na configuração para você conseguir utilizar, tá bom? você não precisa baixar nada, olha esse aqui que bacana então você consegue utilizar 100% desses filtros, tá? em algumas versões você consegue utilizar inteligência artificial nesse carinha ele não tem disponível mas outras versões você consegue aí alterar as nuvens colocar outro formato de céu e muito mais verifique se o seu tem e comente aqui abaixo se eu tenho a opção inteligência artificial aí no campo menu aqui em fotografia comente aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? então essa foi a segunda dica aqui desse smartphone terceira dica é para você que curte Always On Display Gustavo, que raios que é isso? vem aqui nas configurações aqui em configurações você vai vir sobre a opção tela sempre ativa, que é essa opção aqui e aqui você clica nessa primeira opção para você ela vai estar desabilitada é só você habilitar e aqui você consegue selecionar qualquer imagem dessa eu vou colocar essa aqui, ó só você clicar sobre ela e clicar em aplicar quando a gente bloqueia ela fica essa proteção de tela, né? com aí a hora, data e também a porcentagem da bateria então esse é o Always On Display que você consegue habilitar aqui no seu Poco X5 ou Poco X5 Pro muito bacana aqui essa função outra dica, aproveitando que a gente já está aqui essa função aqui é muito bacana, ó levantar para ligar a tela e também toque duas vezes para ligar ou desligar a tela com o dispositivo bloqueado então aqui nessa etapa, ó bloqueou, ele vai habilitar automaticamente o Always On Display deu dois cliques, ele acende a tela deu dois cliques, ele apaga a tela consequentemente você vai economizar muito o botão power aqui do seu smartphone a próxima dica é como bloquear aplicativos com senha sim, é possível você fazer isso sem baixar nenhum aplicativo de terceiros e para isso você vai vir até a opção aqui de configurações logo depois das configurações você vai vir sobre a opção apps vai rolar aqui para baixo vai procurar aqui apps e aqui você vai vir sobre essa opção aqui, ó bloqueio de apps aqui você vai clicar em ativar confirme com o seu padrão de desbloqueio clique em avançar aqui eu recomendo que você faça login aqui com a sua conta Xiaomi eu não vou fazer para ficar mais fácil agora não, aguarde o time de 5 segundos e clique em agora não novamente aqui você seleciona quais aplicativos que você deseja bloquear eu vou bloquear o YouTube e também o Facebook, tá bom? só desmarcar ou marcar o aplicativo que você deseja usar bloqueio aqui ele fala se você quer ativar a impressão digital eu não vou habilitar então vamos abrir aqui o Facebook primeiramente então clicou para abrir automaticamente ele já acusa a senha o padrão para a gente desbloquear o aplicativo, tá bom? se a gente for lá no YouTube também, ó como vocês podem conferir ele também vai pedir a senha fez a senha, pronto ele já vai abrir automaticamente aqui o YouTube beleza? é uma dica muito bacana sem você precisar instalar aplicativos de terceiros aí no seu smartphone essa função é nativa do próprio aparelho não instale outros aplicativos para conseguir ter essa função aí no seu aparelho e a próxima dica, gente, é o seguinte para esse smartphone aqui que é o Poco X5 ele não tem disponível essa dica mas se você está assistindo esse vídeo e tem o Poco X5 Pro você vai ter essa dica inclusive comente aqui abaixo o que você acha dessa dica você vai vir em configurações role para baixo, vem até configurações adicionais e aqui em configurações adicionais você vai ter uma opção nova que é a opção frequência cardíaca você vai clicar sobre ela e aqui no módulo de câmeras ele vai acender um flash bem grande você vai colocar o seu dedo sobre esse flash e automaticamente ele vai medir a sua frequência cardíaca é uma função muito bacana poucas pessoas falam sobre ela mas eu resolvi trazer ela para vocês mesmo não tendo aqui no Poco X5 mas é muito interessante para você que tem o Poco X5 Pro com certeza tem essa função aí no seu aparelho a próxima dica é sobre essa tela aqui essa tela é uma tela de notícia é a tela do Google Discovery e você pode desabilitar essa tela porque Gustavo, desabilitar essa tela ela fica rodando em segundo plano então consome mais bateria consome mais memória RAM e não tem necessidade de você ter essa tela ativa a menos que você queira porque se você abrir o navegador Google Chrome ele já vai te dar a mesma tela então você consegue navegar entre as notícias para você desabilitar essa tela aqui você vai vir em configurações logo após você vai rolar para baixo vira até tela inicial e aqui em tela inicial você vai vir aqui ó tela 1 e vai deixar marcado nenhum volte aqui e ó já não temos mais o Google Discovery aqui disponível para a gente utilizar vai melhorar bastante em questão de consumo de memória RAM do seu aparelho a próxima dica é como esconder fotos e vídeos da própria galeria aqui do seu Poco X5 ou Poco X5 Pro então você vai abrir a sua galeria você vai clicar aqui em Albus e aqui em Albus você vai rolar para baixo e como vocês podem ver ó solte para abrir a pasta privada você vai soltar vai clicar em OK vai definir aqui um padrão para desbloqueio dessa pasta e aqui ó ele fala para você adicionar a conta Mi eu não vou adicionar mas recomendo que você adicione aqui a gente não adicionou então ele está falando para a gente ó nenhuma foto ou vídeo e aqui para você colocar alguma foto no álbum privado que é esse álbum aqui ele já vai te dar total acesso ó não precisa colocar a conta caso você queira coloque a conta Mi e aqui você vai apenas selecionar a imagem que você deseja e adicionar para álbum privado e pronto já vai ir para o álbum privado e para você acessar você vai arrastar para baixo fazer o seu padrão e pronto todas as fotos estarão dentro desse álbum protegido tá bom? então é mais uma dica para esse aparelho e a próxima e última dica é para você deixar esse smartphone mais rápido para isso você vai vir em configurações sobre o telefone aqui em versão da MIUI você vai ficar clicando até aparecer que você é um desenvolvedor já apareceu para a gente você vai voltar logo após você vai rolar para baixo vira até opções configurações adicionais e aqui você liberou um novo menu opções desenvolvedor aqui você vai rolar para baixo e aqui você vai localizar essas opções escala de animação da janela de transição e do animator as três você vai deixar em 0.5 e pronto você vai notar uma velocidade monstruosa na navegação aqui do seu Poco X5 tanto 5G como também o Poco X5 Pro então essas foram as melhores dicas aqui para o seu smartphone Poco X5 espero muito que você tenha gostado desse vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho de notificação nos vemos aí num próximo vídeo eu sou o Gustavo Alonso um grande abraço para você até a próxima falou fui Tchau 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 Tchau